Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, eu acho que o pessoal respondeu nesse exato momento, tudo bem. Aqui, hoje tem mais de um aqui, né? Então, tudo bem, Júlio? Tudo bem, Vernan Wolf? Tudo bem, Paulo? Tudo bem, Júlio? Satisfação, mais uma vez, poder falar com os amigos. Aí, vocês no Brasil, eu aqui diretamente dos Estados Unidos, depois de tanta coisa que aconteceu do ano passado para esse ano, eleições, derrota do ex-presidente Trump, eleição do Biden e várias outras coisas acontecendo. Então, estamos muito felizes e é sempre uma alegria aí bater esse papo gostoso e aprender com os amigos também. Papo gostoso, é isso que é o Tapa da Mão Invisível? Vernan, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Valeu mesmo. Hoje nós vamos falar de um evento cataclísmico do mundo que foi... Não, as bancas já diziam que ia dar Biden, ia dar Biden. Nosso último podcast gravado contigo dessa nossa série Conexão Boston foi um pouco antes das eleições, foi no dia das eleições até que nós gravamos ali, nós lançamos e deu aquela bagunça toda, deu invasão de Capitólio, deu uma anarquia depois, anarquia, quase anomia aconteceu nos Estados Unidos. Vamos falar sobre isso, mas antes de tudo isso, vamos para os nossos recados únicos e iniciais. Então, pessoal, você aí que quer abrir um negócio, nunca antes na história desse país foi tão fácil abrir um negócio, especialmente porque você tem um meio digital, você tem como acessar pessoas ao redor do mundo. Então, se você quer abrir o seu negócio, precisa de auxílio, de indicações de como fazer, porque a melhor contabilidade de fazer é a DBI Contabilidade, é a nossa contabilidade e é a nossa parceira do TAPA. Exatamente, pessoal, entre lá na DBI, tapa.invisível.com.br barra DBI. Lá tem todos os contatos, formas de falar com eles, para fazer uma consulta, para saber se o seu negócio, se a sua ideia, como é que está, como é que se enquadra tributariamente, essas coisas todas que a gente precisa fazer para não deixar o rabo preso para o bicho vir e dar uma mordida. Isso aí, você pode entrar no nosso site, então, tapa.invisível.com.br barra DBI para acessar mais informações. Sobre o episódio, está um mar de informações, os show notes desse episódio estão gigantes, porque tem muita coisa, o Fernando trouxe bastante dado, de como está esse querido Biden, esse velhinho, esse velhinho que ninguém quer ser abraçado por ele, que ele chega perto demais quando vem abraçar uma pessoa. Mas o mundo mudou, pelo jeito, deu algumas coisas de mudança do mundo, mas é bom a gente estar entendendo e entender o que está acontecendo, porque além da posse dele, muitas outras coisas estão sendo alteradas nesse contexto americano. E o Fernando trouxe bastante informação para nós. Pessoal, então, acho que quero deixar dois agradecimentos aqui ao Instituto Atlantis, por ternos convidado para a conferência do Atlantis, que estava muito boa. Vai estar sendo divulgado por eles, aí logo mais como é que vai ser para acessar esse conteúdo. Quando sair, a gente avisa vocês. E a outra é o Fórum da Liberdade, é o Instituto de Estudos Empresariais, que é a instituição do qual eu sou associado, honorário, que nos convidou para fazer a cobertura do fórum durante os dois dias do evento. A gente fez algumas inserções comentando os painéis. E esse material também está disponível lá, se você entrar no site da foradaliberdade.com.br, vocês vão encontrar como se inscrever gratuitamente para acessar o conteúdo. Então, fórum, baita evento. O que você achou, Júlio? Excelente. Foi um baita evento mesmo, tanto do Atlantis quanto do fórum. O do fórum em especial, porque nós tivemos uma atividade diferente, que eles confiaram em nós. Foi uma baita experiência. Eu acho que nós crescemos juntos, nós e o fórum. Agradeço muito a diretoria do fórum atual por ter nos convidado e ter confiado na gente. Valeu, pessoal. E entrem lá, procurem esse conteúdo. Até a nossa palestra do Atlantis, a gente cita um pouco nesse episódio aqui. Então, entre lá, procurem o conteúdo, que tem bastante coisa sendo produzido para a liberdade no Brasil. Exatamente. Para quem quer apoiar o nosso projeto, fica a dica, então, do Apoia-se. Apoia.se barra tapa da mão invisível. Tem no nosso site também o link. É para você entrar no nosso canal de Discord, que é onde a gente tem, então, hoje mais de 150 apoiadores apoiando o projeto e trocando muita ideia, muita informação. Está bem legal o Discord. Por lá que eu... Acaba sendo a minha mídia, porque é por lá que eu me atualizo do que está acontecendo no mundo. O pessoal tem um conteúdo absurdo. Tu conversas com gente de todo mundo e entre lá. E também pode ser patrão, né? Patrão pode meter medelho aqui no nosso episódio. Como, neste episódio, tem vários patrões que me mandaram perguntas. Para quem quiser comprar as dicas de livro, tem nossos links da Amazon, que ficam, então, na show notes. Tudo isso no site. Tem também os canais de WhatsApp, Telegram, livraria, como enviar artigos. Tudo isso, como inscrever o seu e-mail para receber novidades do Tapa. Tudo isso tem no nosso site, tapadamanhovisível.com.br. E, além disso, as nossas redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Se está nos assistindo no YouTube, deixa o like aqui embaixo, dê o follow. Se estiver nos ouvindo numa plataforma de podcast, vai lá no YouTube e nos siga por lá. Quem está numa plataforma de podcast também, nos dê o follow na sua plataforma de preferência, que ajuda bastante. Você recebe a notificação quando tem episódio novo, que é sempre sábado de manhã. Além disso, o nosso seminário, o seminário do Tapa, seminário Mises, que nós lançamos agora em abril. Primeiro encontro, um encontro extra. E agora começarão os encontros ordinários. Serão três encontros sobre quatro livros, do velhinho, simpático, Mises. E, além disso, tem um encontro extra também, que nós já gravamos. Então, compre três e leve quatro. Entre lá no nosso link do seminário, que vai estar embaixo. Se você estiver numa plataforma de podcast, está embaixo também. Os links para entrar no seminário e tudo mais. Então, entre lá e participe e cresça também nas ideias da liberdade, estudando o velhinho Mises. Exatamente. Para quem quiser, então, um auxílio e trocar ideia com pessoas que estão lendo os mesmos livros, entender a base do pensamento liberal austríaco, fica a dica do seminário Mises. E eu acho que é isso, tá, Júlio? Nossa história está grande. Vamos para o episódio. Para falar com o nosso amigo Vernan Wolff, da nossa série Conexão Boston, uma série recorrente desde o episódio 2, que ela ocorre há muito tempo. Para quem está chegando agora, quem é Vernan Wolff? Ele é um economista formado pela URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mestre em Economia pela Clark University, Massachusetts. Professor de Economia e Estatísticas na Bridgewater State University, Massachusetts. E fundador da W.A. Consul. Seja muito bem-vindo, Vernan. Valeu por tudo. E valeu por trazer o teu conhecimento e a tua experiência de alguém que está com skin in the game, está com os pés na terra da terra da liberdade, se é que vai seguir sendo a terra da liberdade. Fux, quer começar aí falando? Não é nada demais essa eleição do Biden? Segue tudo igual. Olha, o desfiladeiro continua se aproximando, né? Mas não sabemos quando vai chegar. Vamos lá, vamos começar pelo nosso querido Vernan. E Vernan, que você está acompanhando há mais tempo a política americana, nos diz, em relação às promessas que foram feitas pelo governo Biden, que tal tu elencassem as principais, especialmente as principais que já estão sendo realizadas políticas novas do novo governo? Claro, com certeza. Só um parêntese aqui para quem está nos ouvindo, nós estamos gravando esse episódio em abril de 2021, então são três, não deu nem três meses ainda de posse do Biden, então é tudo muito preliminário que nós vamos falar aqui. Semana que vem vai fazer três meses. Em primeiro lugar, queria agradecer o Júlio por lembrar aí do meu, tinha até esquecido o meu currículo e tudo mais, mas... Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez. É, pessoal, a última vez que a gente gravou o episódio Conexão Boston, e quem for ver esse vídeo aqui vai ver que eu estou no quarto motel, parece que a pandemia do coronavírus em algumas regiões aqui de Massachusetts terminou, né? As restrições estão sendo flexibilizadas, alguns eventos já estão ocorrendo pessoalmente, mas o que aconteceu foi o que o Júlio relatou de maneira bem resumida, a eleição do Joe Biden, apesar de já ter sido previsto pelos posts, pelas pesquisas durante o ano, não foi tão certo como eles falaram, na verdade, né? Todos nós acompanhamos através do tapa da mão invisível também, através dos grupos, foi uma eleição muito apertada, o presidente Trump até, ele teve uma performance boa, eu posso considerar, com os republicanos, foi o candidato republicano mais bem votado, aquela coisa toda, apesar de um ano de pandemia, apesar de ter 95% da grande mídia dos Estados Unidos metendo o pau nele, culpando ele pela pandemia, não vamos aqui discutir, claro, se ele teve culpa ou não, então foi uma eleição bem apertada, o que mostra que muitos eleitores norte-americanos, eles olharam não para a personalidade do Donald Trump, não para o Donald Trump do Twitter, não por aquele entertainment guy, mas eles olharam pelo que o Trump fez como política econômica, em termos da economia, principalmente na questão da economia, que os anos Trump não foram ruins, é só a gente olhar os números, mas o Biden ganhou, o Trump fez aquele fiasco, não reconheceu, tentou lutar até o final, eu não digo fiasco porque infelizmente por mais que nós questionemos o que aconteceu com o voto pelo correio, nos estados-chave, alguns estados contando cédulas pelo correio depois da meia-noite, durante a madrugada, algo muito questionável, a Suprema Corte dos Estados Unidos e algumas cortes não quiseram olhar o que aconteceu, então o Biden ganhou, antes de eu falar das promessas do Biden, a gente começava a ter um papo nessa história toda aí, a minha visão nessa eleição, antes de chegarmos no que o Biden prometeu, o que ele está fazendo, é o seguinte, eu não acredito que o Biden foi eleito por causa do Biden, por causa das promessas dele, eu acho que ele foi eleito porque muita gente não gostava do presidente Trump, foi mais um voto de rejeição ao Trump, o voto que foi a favor do Biden, mas qual foi a mensagem do Joseph R. Biden, esse o nome dele, era uma mensagem de unidade, unidade política, agora nós temos que unir o país, agora nós vamos reunir os dois lados do espectro político norte-americano, o principal lado liberal, o lado conservador, para fazer um governo de união, eu sou ungido e eu vou unificar esse país, isso foi a mensagem. Liberal progressista, Liberal progressista, liberal no sentido americano, sempre tem que, né, fazer essa correção, liberal progressista, mas com viés de esquerda, então o Biden quis unir o país, só que tem um detalhe, e esse foi o discurso inaugural dele, no dia 20 de janeiro, um discurso, um inauguration day muito triste, eu sou fã da política norte-americana, etc, eu gosto de ver os dias inaugurais com as pessoas e os discursos, mas a mensagem dele foi essa, vamos unir o país, esse foi o principal tom. O que acontece quando o Biden é eleito, e eu costumo dizer para alguns amigos meus, os Estados Unidos hoje tem um rei, esse rei se chama Joe Biden, que governa através de ordens executivas e decretos, e o Congresso, o Senado e o Congresso estão lá, são os nobres que vivem do dinheiro do povo, e etc, e brincam aqui, brincam ali, aprovam esse bill e aquele bill, lei, o bill, leis, e o Biden vai lá e faz ordens executivas, o Biden é o presidente que nesses dois primeiros meses, três meses, foi o que assinou o maior número de ordens executivas, eu posso até, antes de passar para o Fux, falarmos das promessas do governo comentar, ele fez, se não me engano, trinta e poucas ordens executivas, foi mais do que fez o Obama, foi mais do que fez o Trump, foi mais do que fez o Bush, e muitas das ordens executivas do Biden é o seguinte, é para revogar o que o Trump fez, ou seja, muitas pessoas questionam essa mensagem de unidade dele, etc, e outra coisa que tem se confirmado, e nós vamos comentar isso à medida que nós vamos avançando nesse episódio, que eu estava temendo quando nós discutimos aqui no podcast sobre o Biden, muitas pessoas que votaram... O episódio 106, pessoal, nós falamos sobre as eleições, então, para ter um panorama geral sobre essa disputa, escutem esse episódio. Episódio 106, um dos meus temores, e muitas pessoas votaram no Joe Biden porque ele ia, ele prometeu, ele falou que ele governaria como um moderado, aquele democrata mais moderado, e etc, mas o que a gente vê hoje no que o Biden está fazendo, não tem as ordens que ele vem tomando e o que ele quer fazer, tem um tom bem, não digo radical, radical aqui é uma coisa, no Brasil é outra, mas bem à esquerda, tanto na lei do Covid que ele fez, a lei da infraestrutura que ele quer fazer, modificando completamente a estrutura, talvez energética, do país, a questão é a seguinte, o ponto é a seguinte, e é o meu personal take, como é que se diz, a minha opinião pessoal que eu vejo conversando com meus colegas de trabalho, a gente tem contato com alguns centros de pesquisa que são dos dois lados, a gente trabalha com a Heritage Foundation, por exemplo, que é um pouco conservadora, trabalhamos com o Brookings Institute, que é um pouco mais progressista, a gente nota o seguinte, por exemplo, quando o Trump era o presidente, goste ou não, a gente sabia que o Trump, ele era o presidente, ele estava implementando aquilo que ele achava que era melhor para os Estados Unidos como política, com o Biden no poder agora, pessoal, eu não sei quem está governando, não é o Joe Biden que governa os Estados Unidos, não é a Kamala Harris que governa os Estados Unidos, como algumas pessoas apostaram, há uma crise na fronteira, por exemplo, o Biden designou a Kamala Harris para ela ser a pessoa que vai negociar essa questão da crise migratória, ela nem foi lá ainda, não é ela que está governando o país, a questão é, quem é? Então, só um início de bate-papo para a gente seguir tocando ficha adiante nos tópicos aí, gente. Você já deve ter ouvido falar na nossa apoiadora desde o episódio 4, a CapTable. Essa fintech nasceu para propiciar investimentos em startups para todos. Mais de 10 projetos já foram lançados com sucesso, com apoio de mais de 2 mil investidores engajados, tornando assim a CapTable um ecossistema de encontro entre recursos e inovação. Muito mais do que só um investimento, investir via a CapTable é a oportunidade de estar em contato com startups inovadoras e ter ganhos além de financeiros. Para conhecer mais sobre essa baita empresa, veja no nosso site uma entrevista com um dos sócios dela. Acesse tapadamãe invisível.com.br barra cap. Deixa eu fazer o advogado diabo perguntando-se quantas horas, tu falou 30 ordens executivas, tu diz isso no primeiro dia e comparado ao Trump, qual é o número assim? Boa pergunta, eu tenho aqui, eu busquei a informação, até hoje, então nós não terminamos os 100 primeiros dias ainda, até hoje o Biden fez 39 ordens executivas, sendo que 19 delas foram para revogar o que o Trump fez. Baita unidade essa. Que ele havia feito por ordem executiva também, né? Sim, exatamente. Vamos lá no Trump, então foi também outro cara que fez bastante ordens executivas, não estou dizendo assim que o Biden está, ele está acima dos demais, isso que eu quis dizer, o Trump fez 23, sendo que ele revogou 7 do Obama, o Obama fez 19 ordens executivas até esse momento, nos dois primeiros meses, e o Bush fez 11 e revogou 5, então, não vai bater o recorde. Sim, é, mas, ok, eu concordo, é pior e tal, mas é importante o pessoal entender também, explica para nós, o que representa, o que é uma ordem executiva, por que os presidentes americanos continuamente fazem isso? Bom, a ordem executiva é o seguinte, tem muitas coisas que o presidente dos Estados Unidos são questões mais simples que podem ser resolvidas com um canetaço que não precisaria passar pelo Congresso. quando é uma grande mudança na legislação, por exemplo, o que o Biden quer fazer da reforma migratória, tem que passar pelo Congresso, o que o Trump fez com a redução de impostos, tem que passar pelo Congresso, a ordem executiva é quando, né, você quer mudar alguma coisa de maneira mais rápida, mais simples, claro que dê as questões administrativas depois da ordem, uma coisa que eu não saberia dizer, mas aí tu simplesmente não conversa com a casa que foi eleita, nem coloca em debate a questão, assina, dá um canetaço e passa adiante. Vou dar um exemplo, uma das ordens executivas que o Biden fez foi criticada e questionada foi a questão lá da licença que o XL, o XL Keystone Pipeline tinha lá na Norte da Cota e tudo mais. Cara, tu falou um monte de palavras em inglês e siglas, explica um pouquinho o que é isso aí que tu falou. O nome da empresa é o Keystone, esse é o nome da empresa e o Pipeline é o gasoduto, né, que levaria levaria gás natural e etc dos Estados Unidos para o Canadá e vice-versa. O Biden fez uma ordem executiva que acabou com a licença da empresa, aí matou com um canetaço, matou não, eliminou cerca de 80 mil empregos no meio de uma pandemia, não passou pelo Congresso, não colocou em discussão. Então é um dispositivo que eles têm, entendeu? Podemos questionar se vale a pena ou não vale, o cara vai fazer uma ordem executiva para acabar com o Banco Central, por exemplo. Ele não pode, né? O Banco Central foi criado para ter uma emenda constitucional, né? Terei que passar pelo Congresso, mas enfim, isso é o de menos, né? Acabar com a ordem executiva não vai acabar porque a razão que elas foram criadas é justamente para dar capacidade para o executivo executar políticas públicas, né? A dúvida aqui, Verão, é o seguinte, a coalizão que elegeu o Biden é uma coalizão muito interessante de se pensar, porque quando o Trump foi parar no Partido Republicano em 2016, Trump já tinha tido, inclusive tem várias fotos dele antigas com a Hillary Clinton, com o Bill Clinton, ele defendia saúde não estatal, mas uma saúde fornecida, garantida pelo Estado, digamos assim. Ele tinha várias posições que não eram historicamente ligadas ao Partido Republicano e muito mais ligadas ao Partido Democrata. No final das contas, todos eles defendem governo grande na minha visão. E o que é engraçado é que o Trump saiu do... Ele entrou no Partido Republicano e concorreu e ganhou, ele concorreu e ganhou com um discurso de acabar com as forever wars, as guerras infinitas, intermináveis, que os Estados Unidos estão no Afeganistão há 100 mil anos, no Iraque, está bombardeando a Síria, está ajudando a guerra do Iêmen com a Arábia Saudita e aí por aí vai. Então ele foi eleito com a ideia de vão limpar o swamp, vão limpar o pântano de Washington, né? Bom, ao... drenar o pântano, como ele disse. Ao ganhar o poder, ele provocou uma cisão dentro do Partido Republicano. Os neocoms, que são os neoconservadores americanos, o pior estirpe de pessoa... de pessoa... não é... Pessoa é um... Quero ver tu afirmais aí. Aqueles que assistem o Tucker Carlson na foto do filme. Não é o... Não. Porque o Tucker Carlson fala contra as guerras. Ele até tem uma tendência bem um pouco libertária em alguns pontos. É, ele fala mal dos libertários, mas os neocons são os caras que propõem... Não são... são neoconservadores no sentido americano, são as pessoas que defendem justamente o intervencionismo militar americano ao redor do globo, dizendo que os Estados Unidos têm que ser a polícia do mundo e eles dão toda a justificativa teórica por que os Estados Unidos têm que bombardear metade do planeta para conseguir garantir a sua democracia e blá, 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 blá. Não gostam não disso. É bem claro que muito do déficit americano, da razão que os Estados Unidos gastam tanto e está num déficit que hoje passa de 20 trilhões de dólares, está ligado 28 trilhões. O PIB está em 20 trilhões, a dívida está em 27, quase 28. É um horror. E quanto está o déficit anual? Agora 1 trilhão e meio? Não, esse ano, nesses últimos dois anos foi adicionado ao déficit entre 2 e 3 trilhões. É um Brasil só no déficit anual e a dívida vai a 28. Mas desculpa te interromper, Paulo, você estava falando aí. Perfeito. Não, isso é bom saber. E é isso, está acrescentando aí todo ano mais um trilhão e meio, mais ou menos, de dívida anual em cima desses 28. ou seja, está numa projeção, até vai estar na show notes ali um vídeo da Reason Magazine, uma revista liberal americana, liberal no nosso sentido, onde eles mostram as projeções do Congressional Budget Office, que é tipo uma comissão suprapartidária do Congresso americano que faz as avaliações de orçamento e projeções orçamentares, onde mostra que a curva de subida de impostos ou, enfim, futura através do endividamento está cada vez mais íngreme para cima, está subindo demais e é porque eles não cortam gastos, eles só aumentam gastos, só põem mais planos, a gente vai falar um pouquinho disso depois, mas o que eu ia falar? Os neocons, os pessoal então militarista que quer explodir metade do planeta e que ganha muito dinheiro fazendo esse tipo de defesa, os hawks, eles são chamados os falcões, os defensores dessa política agressiva e tal, eles saíram do partido republicano quando o Trump ganhou e eles viraram never trumpers, nunca vamos apoiar o Trump e eles foram para onde? No partido democrata e eles apoiaram a candidatura do Biden e o interessante é pensar que dentro do partido democrata tem, por exemplo, aquela deputada, deputada federal, que a deputada, ela é muçulmana e tem uma retórica muito anti-Israel e daí esses neocons, eles são muito pró-Israel e eles estão tudo na base de apoio do governo Biden, é tipo, é uma ação completamente contraditória. Então, essa grande frente foi fundada e criada justamente para tirar o homem laranja mal que, segundo eles, estava destruindo o país. Fascínora. Fascínora. E o festival de tipo de duplo pensar que a gente vê é bizarro, né? Porque uma das coisas que aconteceu antes, quando era o Obama, tinha a crise da fronteira, que era justamente as crianças que estavam chegando, fugindo, enfim, dos seus países originários, com as famílias, tentando ingressar ilegalmente nos Estados Unidos. O governo, ao pegar essas pessoas na fronteira, botava elas em instituições, de instituições, como é que se chama? Instituições de contenção, digamos assim. Esse é um dos termos em inglês que eu estou tentando lembrar a definição em português e é sério mesmo. Tem umas palavras que a gente usa assim. O CAGE. O que é uma CAGE? É uma jaula. Uma jaula. É, exato. O Obama tinha... Opa, desculpa. CAGE é o Trump. Jaula é o Trump. Agora no Biden é Migrant Facility. É, agora são... São... Como é que se chama? Instalações... Instalações... De imigrantes, exato. 400 crianças no espaço para que tinha 260. Isso... Isso não, perfeito. E isso é o mais bizarro, né? Porque tipo... As escolas não podem abrir, claro. Caso do COVID. Mas tu pode... O engraçado é pensar assim, tipo, quando era o Obama, a mídia toda americana dizia que não tinha nenhuma crise de fronteira lá. Daí vem o Trump, tem uma crise de fronteira, tem crianças em jaulas. Daí sai o Trump, entra o Biden e o Biden com uma retórica que favorece a vinda de novas pessoas que ele diz que sim, se vocês vierem e entrarem, as pessoas têm que ganhar cidadania, têm que ter um caminho para a cidadania. Ou seja, ele cria um incentivo enorme para que as pessoas se arrisquem e façam essa jornada até a fronteira para chegar lá e serem presas, né? Mas com a perspectiva de conseguirem a cidadania. Só que isso tem um problema muito grave aí. A gente pode falar de livre imigração rapidamente, assim, independentemente da tua opinião de livre imigração ou contra, se você é a favor de livre imigração, tem uma conta, né? Tipo, digamos que tem um país rico, o outro país é pobre. Esse país rico, ele recebe de forma aberta todo mundo que for para esse país. E ele dá para essas pessoas políticas sociais democratas de saúde, de educação, de um monte de benefícios para essa população que está chegando. vocês entendem que isso cria um incentivo permanente para a vinda de novas pessoas. Então, a pergunta que tem que fazer para alguém que defende livre imigração permanente e completa nesses países, que é o caso dos Estados Unidos, é qual é o limite? Até quantas pessoas por ano vocês querem receber? Porque a matemática obviamente não fecha, né? Então, isso tudo, eu só falei tudo para dar um preâmbulo de como está essa contradição completa entre as mudanças de Trump para Biden que eu acho que não são tão significativas, mas a linguagem sobre como é que elas são comunicadas e como é que elas são percebidas pela mídia especialmente muda completamente. O que vocês acham? Cara, esse episódio a gente está mantendo a nossa máxima inicial lá que a gente sempre fala que a gente está falando de coisas que não são ditas da mídia tradicional, né? Esse é o nosso compromisso e desde o dia 20 de janeiro a mídia tradicional parou de falar de governo dos Estados Unidos, né? O governo dos Estados Unidos, para quem assiste mídia padrão no Brasil e deve ser nos Estados Unidos também, o governo federal dos Estados Unidos era o tema sempre e sempre com um tom negativo, né? Sempre com um tom negativo. Então, atualmente não se fala mais dos Estados Unidos, todos os problemas resolvidos desde o dia 20 de janeiro, tudo foi resolvido, tudo, tudo ou não, há mais problema nenhum e a gente não escuta mais falar sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos e esse episódio, um dos motivos de a gente estar gravando esse episódio é para falar o que não está sendo dito na mídia tradicional, o que é o governo dos Estados Unidos, só isso que a gente está falando, a gente não quer falar mal de alguém específico, embora eu vou falar bastante mal do Biden, mas é só para falar do governo dos Estados Unidos, que ele ainda existe, tá pessoal? Só para que se alguém pensou assim, ele deixou de existir desde o dia 20 de janeiro, ele existe. E uma das coisas dessa eleição, né? Aconteceu tanta coisa durante a eleição que eu estava me lembrando agora, retomando as nossas conversas do Discord, porque o Discord do Tapa bombou nas eleições dos Estados Unidos, quem quisesse acompanhar a eleição dos Estados Unidos, o melhor lugar era o Discord do Tapa, quem não estava, perdeu, mas entre agora para ficar sabendo as próximas notícias. É, já aproveito e dá uma olhada lá nas todas as minhas previsões erradas, eu disse, vai ganhar a Pensilvânia. Não, daí assim, uma das coisas que a gente conversou lá, que é a máxima, que eu não sei se é o Fuchs, acho que é o Fuchs que já disse, né? Que todo presidente dos Estados Unidos sempre é o John McCain, né? É do Tom Woods, é Tom Woods Law, todo presidente eleito será o John McCain. Exato, e foi o John McCain que é um dos responsáveis por derrubar o Trump, né? Porque o condado do John McCain lá no Arizona foi o condado que fez virar o Arizona, né? Todo o condado dele lá que era republicano virou para democrata, que é a explicação que o Fuchs acabou de dar, né? Que são esses republicanos pró-guerras, assim, que o John McCain é um símbolo disso. É isso, né, Fuchs? O John McCain está... É, ele morreu, mas a filha dele está lá e está fazendo justamente o mesmo papel que o pai fazia, dizendo que tem que bombardear todo mundo. É impressionante. O John McCain elegeu, ajudou a eleger o Biden mesmo depois de morto, cara. É um negócio bizarro. Não foi só isso. O John McCain, ele foi o único voto quando o Trump... O primeiro grande legislação que o Trump perdeu no Congresso foi quando ele chamou em 2017 do repeal and replace, eliminar e substituir o Obama Care. E ele fez o American Health Care. Paul Ryan estava liderando e o Trump, o governo Trump, perdeu por um voto no Senado. Foi o John McCain que votou contra. Ele vai votar lá. A cena é clássica. Ele faz assim com o indicador para baixo, dizendo que está votando contra. Perdeu. Então, esses republicanos realmente apoiaram o Biden, o John McCain, o ex-governador de Ohio, o John Casey, um republicano de longa data, apoiou o Joe Biden. Depois que o Trump foi eleito à Universidade de Harvard aqui em Massachusetts, eles têm um capítulo que é o College Republicans. É tipo, toda universidade tem o College Democrats e o College Republicans. A primeira vez que o College Republicans em 2016 não apoiou um candidato democrata, eles apoiaram Hillary Clinton na época e ali começou toda essa história do Never Trump. Um candidato republicano, no caso. Isso, exatamente. Desculpa. No caso do Discord, as minhas previsões estavam erradas. Como é que eu fui adivinhar na Pensilvânia o Trump liderava 700 mil votos na frente do Biden às 11 horas da noite. Não tem como prever que vai chegar três caminhões com cédulas pelo correio. Todas elas, todas, todas elas o Joe Biden. Mas, claro, fair elections, eleições justas, mas não conseguiram provar, então eu não vou fazer aqui teoria. Não, mas eu acho que é um assunto... Vou só plantar ela e não vou falar. Eu vou plantar a semente, eu vou falar e vou sair correio. Não, mas é um assunto interessante de se tocar. Parece que foi roubado, mas eu não vou dizer que foi roubado. Mas é um assunto interessante de se tocar, porque se foi roubado, assim, que é algo que aparentemente foi, tu não consegue provar mais. Porque o negócio entrou, eles misturaram as urnas todas lá, os papéis entraram tudo pro meio lá, tu não consegue mais bater com a assinatura, porque depois que misturou tu não consegue mais bater. Então apareceu um monte de votos, isso é uma coisa que ocorreu de fato. Apareceram urnas que eram quase 100% de votos pro Biden no meio da madrugada, isso ocorreu de fato, isso está registrado. Mas se isso é fraude ou não, não tem como provar, vai ficar pra história, isso. Cara, eu gosto, claro que isso aconteceu. Eu gosto muito de evidências científicas, parte do meu trabalho, na academia a gente estuda, etc, mas eu também gosto de fatos, como é que se diz, anedotais, mas está numa academia diferenciada, porque atualmente a academia não olha mais fatos. É, aqui também não olha, vou ser sincero, ninguém vai entender o que eu vou dizer, então não colocou o perigo de ser cancelado aqui nos Estados Unidos, então não tem problema. Mas a questão é a seguinte, eu tenho um colega meu, que ele morava na Flórida, americano, morava na Flórida, se mudou pra trabalhar em Massachusetts. Na época da eleição, ele falava pra mim assim, Vernon, é como eles me chamam aqui. Tu sabe qual a chance do Joe Biden ter ganho na Geórgia? Cara, Geórgia, a Geórgia e o Estado do Sul, é um dos Estados mais assim, hardcore conservadores, eu sei que na região de Atlanta lá, as grandes cidades, tem a Stacey Abrams, que ela, que se candidatou a governadora da Geórgia, a negra, né, afro-americana, perdeu, então, mas o Estado da Geórgia dificilmente perderia, o democrata ganharia lá, mas ganhou, enfim, a eleição passou, mas retomando que vocês estavam falando sobre o desgoverno, ou ninguém sabe o que está sendo governado aqui nos Estados Unidos, ou quem está governando, qual é a coisa que o governo Biden está se agarrando? E aí a gente tem que ter uma distinção, não pode também ser 100% crítico do Biden, tem que reconhecer o que foi feito de bom e o que foi feito de ruim. O que eles estão se agarrando para dizer que o início foi bom é a vacinação, que realmente aumentou, o número de pessoas vacinadas por dia, mas isso aí foi uma coisa, por exemplo, que aconteceu que já estava em curso no final do ano passado, quando o Biden assume a presidência, a administração, Trump, não é o Trump, a administração, a logística de distribuição, já estava vacinando entre 800 e 900 mil pessoas por dia, aí o Biden assume, claro, e ele acelera essa questão de vacinação, faz aquela meta de vacinar 100 milhões de pessoas nos primeiros 100 dias, essa meta já foi batida, eles querem hoje fazer 200 bilhões até os 100 dias e é óbvio que ele faria isso, eu vou te dizer o porquê, não tem presidente que conseguiria governar um país ou fazer coisas, né, com os estados e etc, na situação de restrições que estavam acontecendo aqui nos Estados Unidos por causa da pandemia, a pandemia, as restrições estaduais, eles colocaram a economia no buraco, a crise econômica que aconteceu no ano passado e que agora está desaparecendo é uma crise econômica criada artificialmente por causa das restrições, não é uma crise econômica de fundamentos econômicos, as decisões, as empresas fizeram decisões erradas, eles fecharam alguns estados, Califórnia, aqui em Massachusetts, eles fizeram restrições severas, jogou a economia no buraco, o Biden sabe que ele não tem como governar dessa maneira, qual foi a ideia dele, vamos acelerar as vacinações para que o país e os estados que estavam mais restritos comecem a abrir, qual é o resultado disso? Uma das coisas que eu quero comentar depois, a expectativa de crescimento econômico nos Estados Unidos esse ano, primeiro era 4% do PIB, pulou para 6% do PIB, a última conversa do Jerome Powell, agora tem gente falando em 8% do PIB, todo mundo vai dizer uau, olha o que o Biden fez, ele acabou com a pandemia e colocou o país na rota do crescimento de novo, o que eles não esquecem é que a crise foi criada artificialmente por causa das restrições e é óbvio que quando o país começasse a abrir e as empresas começassem a contratar, o país ia crescer, ano passado o crescimento foi negativo, foi menos 2%, a base de comparação é fraca, então o Biden faz essa questão aí da vacinação se apoiando na questão da distribuição que foi feita na administração anterior e que tem que ser falado, a operação Warp Speed que o Trump fez ano passado para conseguir a vacina da Pfizer e da Moderna principalmente em tempo recorde há uns 9 meses, 8 meses a operação Warp Speed lá, muitas das coisas que foi feito ele eliminou etapas do FDA para aprovar a vacina e fez com que essas empresas privadas farmacêuticas que são centros de inovação tecnológica gigantescos pudessem criar eles próprios essa vacina, então questão da vacinação o Biden vai se agarrar nessa questão aí para dizer que ele fez o crescimento econômico que ele fez ajudou o país a crescer e etc eu sei que vocês querem comentar alguma coisa depois eu queria dar pinceladas no que o Fux mencionou sobre a questão da imigração crise migratória crise na fronteira deixa eu só fazer um parêntese que tu comentou sobre os Estados eu tenho uma opinião um pouquinho diferente sobre a crise eu concordo obviamente que as restrições econômicas inevitavelmente afetaram a economia mas de forma geral as pessoas devido a pandemia elas diminuíram muitos dos seus contatos diminuíram a saída a ambientes públicos e tal ou seja com ou sem pandemia tiveram Estados inclusive que não fizeram restrições e as pessoas diminuíram as suas interações parar de ir em eventos esse tipo de coisa então aconteceria um baque naturalmente devido ao evento da pandemia agora é muito engraçado de ver muito engraçado não é engraçado porque eu estou aqui fora e tal olhando mas é triste na verdade que é o tipo a mídia americana estava defendendo a atuação do governador e do prefeito de Nova York que são democratas como sendo exemplares até o dia que depois que o Biden foi juramentado a partir dali eles viraram em cima do cara então acho que especificamente do prefeito então descendo ali o governador de Nova York o Andrew Como não era o prefeito? é os dois que tem a cidade o prefeito é o Bill de Blasio mas eles caíram em cima do Andrew Como que agora tem alegações de assédio sexual e o governador da Califórnia o Nilsson está tendo uma está tendo uma demanda popular para ele ser eu não sei qual é a tradição recall para ele ser enfim para ter uma nova eleição na Califórnia se chama recall aqui também então ele também era muito prezado antes da eleição do Biden então assim até parece que eles fecharam de propósito para prejudicar a economia no ano de eleição e favorecer que os democratas ganhassem até parece que foi isso tá ligado então tipo é muito bizarro como a mídia mente absurdamente sobre tipo ela cria narrativas ela faz o uso do fato de que ela ainda é muito preponderante e isso vai ver qualquer canal de mídia alternativa as pessoas estão falando isso mas a média das pessoas ainda segue muito o que a mídia tradicional dos Estados Unidos fala mainstream mídia mas vai lá o Bernardo comenta sobre a crise da fronteira aí para nós e depois eu queria que a gente falasse um pouquinho de economia para falar sobre o plano do Biden de como vai ser gasto trilhões de dinheiro e porque isso é uma boa uma má ideia beleza vamos lá eu fiz uma lista aqui eu gosto de eu estou ficando velho então eu tenho que anotar as coisas fazer lembretes post-it vocês não podem ver eu estou cheio de post-it aqui no nosso caso eu fiz uma lista antes de eu falar isso eu vou falar rapidinho o que o Biden já fez a lei do covid 1.9 trilhões de dólares totalmente desnecessários horrível ele obrigou o ICE que é o Immigration Customs Enforcement os caras que fazem cumprir a lei na fronteira ele impediu o ICE de deportar imigrantes ilegais ele retornou o acordo de país minha opinião um desastre horror fez um anúncio de reforma imigratória eu quero comentar isso ele quer fazer o controle de armas que está nessa semana agora o fato mais recente ele quer fazer uma ordem executiva para restringir a venda e a comercialização de armas de fogo que são feitas em casa ou estão em casa que não tem serial number o horror a questão é o seguinte tu quer mexer com os Estados Unidos com a galera mais conservadora e mais liberal no sentido brasileiro etc é mexer no segundo segundo second amendment é os direitos da segunda emenda que dá o direito é mexer na segunda emenda é comprar briga com a galera é o direito de armas isso direito horrível a lei da infraestrutura não gosta da segunda emenda é horrível não é horrível o que o Biden quer fazer tá bom só para rever o nosso convidado recorrente aqui qualquer coisa eu quero comprar um negócio e botar na minha casa aquele quadro que diz assim nessa casa nós não ligamos para o 911 aí tem o símbolo de uma arma olha aí we don't call 911 colt eu não sei ele colocou os Estados Unidos a ter um novo reengajamento com a Organização Mundial da Saúde mandando fundos para a OMS horrível para mim a OMS se é órgão para estatal sei lá eu multinacional o que os caras fizeram no passado foi um horror se é uma empresa privada aqueles caras estão tudo na rua vamos falar sério da OMS paralisou a construção do muro do Trump o muro da fronteira que agora eu vou fazer o pulo para falar da questão imigratória mas que tanto demora para construir esse muro é o que? é empreiteira brasileira fazendo? porque essa ladainha é desde a época do Clinton a empreiteira brasileira faria só custaria dez vezes mais é a empresa olha aí as obras da Copa que foram entregues dez anos depois fazer uma piada eles contrataram a empresa que fez a reforma do Beira Rio ou a construção da arena vamos entender por dois lados enfim então pode ver que várias coisas que ele fez nós aqui eu sei que a gente nós temos lado o tapa da mão invisível tem uma visão bem clara sobre como a sociedade deve se organizar a maioria delas ruins mas se você perguntar para a galera o tapa tá muito contraditório o tapa tem vários puniões sobre como a sociedade deve se organizar a maioria delas muito ruim é mesmo? eu digo vocês dois vocês dois sei lá o grupo cresceu vou absorver esse teu feedback mas a questão é a seguinte a galera mais progressista e eu acho que progressista é um termo não sei nem se está certo que progressista remete a ideia de progresso então o que é progresso para uns é regresso para outros a galera progressista tá gostando muito do Biden o Biden tem um plano ele quer ser considerado eu fiz uma lista do porquê depois posso mencionar ele quer ser considerado o presidente mais progressista da história dos Estados Unidos sendo comparado com o FDR o cara que fez o New Deal quem lê a escola austríaca de economia sabe que o New Deal só prolongou a grande depressão e talvez essas leis que o Biden está fazendo de infraestrutura do Covid que eu vou mencionar depois talvez prolongue um pouco mais essa questão dos Estados Unidos não conseguir sair da recessão e etc porque o crescimento esse ano é um crescimento artificial como eu falei para vocês antes quer ser comparado ao FDR e ao Lyndon Johnson lá da década de 60 que fez a guerra à pobreza que fez as estradas de rodagem aqui engastou muito com social security ele quer ser considerado um dos presidentes mais progressistas da história por isso que ele está puxando forte nessas questões aí de reformas e intervenção do governo e gastos e etc mas a crise migratória eu trouxe alguns números aqui como o Paulo Fux falou anteriormente uma das promessas que o Biden fez na campanha foi nos seus 100 primeiros dias mandar para o Congresso uma lei para reformar a questão imigratória nos Estados Unidos hoje os Estados Unidos tem cerca de entre 10 e 12 milhões de pessoas que estão vivendo aqui sem documento esse sem documento significa várias coisas é a galera que vem pela fronteira com o México ou é a galera que vem pelo aeroporto às vezes vem com visto de turista como eu conheço várias pessoas e acabam ficando aqui chamado overstay devisa ou ficar além da sua permanência entre 10 e 12 milhões qual é a ideia do Biden é fazer um plano de legalização dessa cerca de 10 e 12 milhões de pessoas indocumentadas para em 3 anos eles terem status legal e conseguir a residência permanente que é o famoso green card e em 8 anos se tornar cidadão norte-americano então em 8 anos e eleitor democrata por que será 8 anos o cara o cara pensa até no número de anos ele quer fazer isso e ele prometeu isso só que tem um detalhe né quando nós todos sabemos que o indivíduo responde a incentivos todos nós tomamos as nossas decisões é por isso que imposto é ruim o imposto gera um desincentivo cruel na atividade produtiva tomamos nossas decisões baseadas em incentivos quando o Biden anunciou isso e ele reforçou depois que foi eleito gerou uma crise a pior crise na fronteira dos últimos 20 anos eu sei que vocês querem comentar mas eu quero só falar rapidamente números primeira semana de abril para ficar recente é quando nós estamos fazendo essa gravação 173 mil imigrantes entraram pela fronteira isso é o que o Border Patrol a galera da fronteira tem registrado só para colocar o número em perspectiva 173 mil o que é isso é um aumento de 70% com relação a fevereiro isso foi em março desculpa não é abril é março um aumento de 70% com relação a fevereiro desse ano é um aumento de 72% com relação ao ano passado março de 2019 e um aumento de 50% com relação a março de 2018 isso vai estar tudo no show notes a galera que está nos ouvindo não precisa se preocupar nós vamos colocar lá qual é o problema disso daí cerca de 20 mil crianças só agora em março chegaram na fronteira sozinhas como é que uma criança chega numa fronteira sozinha entre 6, 7, 8 anos de idade isso é bizarro é bizarro os caras vão lá tem vídeos hoje em dia rolando aí na internet os caras jogam eles lá e desaparecem e o border patrol que toma conta daquela criança enfim 54 mil famílias 54 mil famílias em março chegaram na fronteira com o método quando fala família multiplica esse número por 2, 3 54 mil famílias a CNN está fazendo cobertura disso se ligar aqui na CNN eu vou ver sobre isso tu vai ligar na CNN eles vão dizer assim aumentaram os casos de covid no estado do New York não é 51 não é 50 é 100 aumentou 100% os casos de covid eles vão falar isso a gente não vê eles reportarem isso só que a crise está tão grande claro que esse comentário que eu fiz uma brincadeira é que a galera está começando a falar a própria CNN as mídias mais progressistas estão questionando o Biden o Biden deu uma entrevista coletiva depois de 60 dias coisa que o Trump fazia toda semana e por isso que era divertido ele ia lá e dizia you are fake news o Biden esperou 60 dias para fazer uma entrevista coletiva com a imprensa 9 jornalistas selecionados e ele deixou de fora a Fox News eu sei que a Fox News é problemática mas talvez seja a única mídia que ia bater de frente com ele o correspondente da Casa Branca da Fox não foi escolhido para participar das perguntas então mas aí a mídia se apavorou eles botaram isso meu Deus o Biden não fala sobre um assunto eles falaram isso porque eles falaram isso do Trump o tempo todo estava na hora falando meu Deus o Trump é isso meu Deus cara é bizarro é escancarado como a mídia é alinhada com o Biden não tem explicação é sem precedentes mas nessa entrevista coletiva que ele deu com os correspondentes da Casa Branca ele foi perguntado tem que justiça seja dita presidente a crise na fronteira e etc e etc e ele falou que não o caso tem que se resolver não é simples e eles perguntaram para o Biden você vai permitir a imprensa ter acesso a esses esses facilities não sei como é que diz instalações instalações a mídia vai ter acesso para a gente ver o que está acontecendo ele disse que sim mas não sabia quando ou seja bem vago daquilo que deu para entender o que o Biden falou na entrevista daquilo que deu para entender você é honesto contigo e aqui não é não é ser pejorativo não é pegar no pé tem coisas que o Biden fala que eu não entendo ele está cagar a linha de raciocínio não termina ele começa num ponto vai para outro enfim o teu inglês não é nativo por isso my friend melhor melhor o teu inglês é bizarro isso bom trazer esses dados e realmente a comunicação da mídia como um todo é muito mentirosa até eu e o Júlio fizemos um evento recentemente com o Instituto Atlantis a conferência do Instituto Atlantis onde a gente falou sobre a liberdade de expressão e o papel da mídia e na minha palestra eu falei justamente como a gente está arrumando de uma mídia antigamente antes da internet que era muito mais centralizada em direção a uma mídia descentralizada o próprio caso do Tapa que é um exemplo de mídia descentralizada mas o ponto principal é quando tu tem um ente centralizador de informação é muito muito benéfico para aquele ente vamos dar um exemplo bem prático tu tem uma situação acontece um um perrengue entre eu e o Vernan e o Júlio é o jornalista que cobre a situação ele vem faz um a situação já aconteceu ele faz é o Júlio Chakra só bota o cabelo ele faz uma entrevista comigo sobre a situação ele até pode perguntar para o Vernan o que aconteceu e ele relata essa situação no jornal e fala para o seu público ou seja tem a primeira e a segunda parte eu e o Vernan vem uma terceira parte que é o Júlio faz o relato para uma quarta parte que é a parte que está externa e o problema disso é se tu está trabalhando com um ente centralizado aquela terceira parte a mídia ou enfim ele tem um incentivo muito grande para relatar a situação de uma maneira que ele acha que é mais agradável que ele acha que é mais favorece ele e isso pode ser feito tanto porque ele está agindo de má fé propositalmente para dar mais poder ou dinheiro para aquela narrativa ou porque ele é uma incompetente ou porque ele não viu a situação lá então tem vários é muito mais fácil é muito mais fácil tu manipular a informação e trabalhar ela de forma a favorecer certos grupos e olhando de fora a mídia americana eu sigo muitos canais libertários o pessoal comenta bastante o part of the problem podcast David Smith eles descobrem exaustivamente o que a mídia americana faz e é um absurdo mesmo é mentira em cima de mentira em cima de mentira é bizarro bizarro como passar reto não é um descaso e essa questão da imigração eles não batem de frente com o Biden como deveriam porque vai deixar claro para a mídia que por mais hardliner linha dura que o Trump tenha sido nessa questão da imigração se você flexibilizar se você anunciar mundos e fundos e prometer mundos e fundos e não utilizar questões tecnológicas mais apropriadas e um controle maior na fronteira a coisa pode degringolar agora você imagina essas crianças que estão o que o governo faz eu não vou falar aqui em retórica em lei porque eu moro aqui nos estados e eu conheço a gente fica sabendo e sabe o que acontece o que acontece com essas famílias e com crianças eles entram no país muitos deles se entregam para a imigração a imigração leva lá na instalação fazem o registro alguns dizem que eles são testados para covid e tudo mais e eles marcam alguns dias depois alguns meses para essa pessoa esse indivíduo que cruzou a fronteira aparecer na corte na corte dos estados você vai lá se apresenta na corte e a corte vai decidir o que vai fazer contigo vai te mandar embora para o seu país vai fazer alguma coisa marca a corte dali dois meses tu sabe o que essa galera faz? está na cara eles desaparecem dentro do país eles vêm para Massachusetts eles vão para Nova York muitos deles buscando uma vida melhor muitos deles indo para cá para ralar para trabalhar para contribuir com o sistema não estou falando essa questão aí estou falando da questão jurídica legal e os incentivos que isso acaba gerando então é um problema que a pessoa tem que ter um certo controle não é que vai mandar separar as famílias não é isso daí tanto é que as famílias chegam aqui e são liberadas para entrar dentro do país a única a única coisa que a administração Biden alega é quando chega um adulto sozinho o Vernão chegou lá pá magrão atrapela a fronteira só eu sem esposa sem filho eu sou mandado embora eles não deixam entrar dentro do país isso é o que eles alegam pode ser que seja verdade realmente deixa eu perguntar para vocês então qual é a solução na visão de vocês para esse problema a minha solução para esse problema é que as propriedades sejam todas privadas essa é a solução o Estado gerou um baita de um problema dizendo que ele controla áreas públicas que ele não consegue controlar quando essa palestra que a gente deu lá no Atlantis que a gente falou sobre mídia o Fux deu a participação dele e eu fiz a minha apresentação também resumindo há uma grande simbiose entre mídia e Estado porque existe um grande fenômeno que nós já falamos desde o episódio 1 aqui no Tapa do Mãe Visível que é que o Estado não entrega as coisas que ele promete isso é uma coisa que é um fato está na teoria está na prática o Estado nunca vai conseguir entregar o que ele promete ele precisa de alguém para ajudar ele a mentir e gerar essa eterna esperança na população que um dia ele vai entregar a porcaria da coisa que ele nunca entrega essa simbiose ocorre de fato com a mídia a mídia vai sempre ter essa simbiose para ajudar no controle da narrativa tem incentivos para isso não estou dizendo que há um pacto firmado mas há incentivos para isso o Estado precisa de alguém que controle a mente da população e a mídia tem esse poder de controlar a mente da população o Estado então voltando para o que o Fux perguntou o Estado diz que vai cuidar da coisa pública que vai cuidar de fronteira vai cuidar de saúde vai cuidar mas ele não vai entregar isso nunca nunca ele vai entregar isso nunca ele vai conseguir controlar isso então ele gera outros problemas em cima do problema inicial ah ou pessoal eu vou cuidar da fronteira mas eu não consigo controlar a fronteira então eu vou precisar botar uma lei aqui para mandar o imigrante de volta o Estado sempre vai achar um outro problema para não ter corrigido o problema inicial que é que as pessoas não são donas das coisas se as pessoas fossem donas das coisas esse problema não iria existir eu posso te dar uma solução qualquer aqui mas vai ser um problema remendo para corrigir o problema inicial o problema se corrige se todas as pessoas forem donas das suas coisas vamos fazer o seguinte galera vamos abrir a fronteira deixa todo mundo entrar vem quem quiser caminhando correndo passa pelo Rio Grande lá no México não tem solução assim velho vai estar sempre esse impacto e agora o Biden dizendo que vai legalizar os 100 documentos vai dar um incentivo absurdo o Fernando acabou de falar vai dar um incentivo absurdo para as pessoas entrarem mas ainda porque eu quero aproveitar essa vaga que vai abrir dentro desses próximos meses cara tem fotos da galera chegando aí como é que faz isso claro que tem os coiotes lá que trazem esse pessoal é uma máfia mas tem gente que tem fotos da galera chegando pela fronteira com os braços abertos com a camisa do Biden Biden presidente então é claro que isso ia acontecer respondendo a pergunta do Paulo eu odeio ficar em cima do muro tanto é que no nosso último episódio eu falei eu acho que o Trump vai ganhar posso me ferrar aqui mas eu me ferrei até porque que o muro não está pronto ainda para tu ficar em cima mas o Biden mas o Biden o mais recente informação que tem sobre isso é o seguinte o Biden ele primeiro fez a ordem executiva para parar a construção do muro agora ele voltou atrás ele está voltando a construir o muro nas partes que não estão completas filling the gap como é que diz em inglês quando tem alguns espaços e você vai preencher os espaços do muro ah Biden tio qual é que é então é é muito complicado porque eu vejo essa questão no seguinte pessoal é um cobertor curto eu vou dizer o porquê essa questão dos imigrantes que estão nos Estados Unidos sem documento tem que ser feita alguma coisa tem gente que está aqui eu conheço amigos meus que estão aqui sem documento não tem status legal é isso que eu digo mas eles sabem sobre os Estados Unidos falam inglês melhor que muita gente estão aqui contribuindo com o país então tem que fazer um caminho para legalização para essa galera eu sou a favor disso e depois eu quero mencionar alguns alguns fatos algumas coisas que o Biden quer fazer nessa questão da imigração o problema é se tu fizer isso aqui dentro para esse pessoal não há saída tu tem que selar a fronteira tem que fechar aquilo que está lá porque se tu for querer fazer isso para esse pessoal que está aqui e não agir de maneira mais dura na fronteira vai acontecer isso que está acontecendo agora então parece que o Biden o que ele quer fazer que eu vou mencionar aqui agora também tem nesse plano melhores coisas de tecnologia na fronteira para controlar melhor tecnologicamente a galera que quer entrar como ele vai fazer isso ninguém sabe mas o caminho da legalização para o Biden como eu falei antes três anos para um green card oito anos para a cidadania tem mais de um milhão de estudantes de crianças aqui nos Estados Unidos ou adolescentes que estão sobre o programa o DACA o DACA é a galera são os jovens que estão aqui que vieram pela fronteira e que não tem culpa nenhuma colocaram eles aqui dentro e o governo deu para eles uma autorização de trabalho autorização para estudar tem cerca de um milhão de pessoas aqui nos Estados Unidos o que o Biden quer fazer ele quer aumentar o visto para refugiados ele quer trazer para os Estados Unidos mais refugiados 62 mil refugiados só em 2021 isso é o que o Biden quer fazer quer aumentar esse número para 125 mil refugiados em 2022 isso é muito isso é pouco no último ano do Trump entraram 13 mil em 2020 o Biden quer aumentar o número de green cards para trabalho então a galera que quer vir morar nos Estados Unidos quer aquele país ainda maravilhoso ainda é esse país ainda é muito bom ainda e quer vir conseguir um green card morar aqui eu quero ir trabalhar tem uma possibilidade para você conseguir a residência permanente através do trabalho o green card através do emprego é chamado employment based green card em 2021 140 mil pessoas estão conseguindo o green card o Biden quer aumentar esse número para 265 mil pessoas que conseguem o green card através de trabalho outra coisa que o Biden quer voltar a fazer é voltar a fazer a loteria do green card chamado diversity visa que ele escolhe alguns países e a pessoa se inscreve fazem um random selection e você ganha o green card através de loteria mas o grande questionamento é o seguinte essa galera que vem pela fronteira os imigrantes que moram aqui eles tomam os empregos americanos ou não o salário do trabalhador americano se reduz na média porque o imigrante vem para cá recebendo em dólar comparo que ele ganha em dólar com a moeda do país dele envia dinheiro para o país aceita trabalhar por um salário menor esse é o grande questionamento e eu vou compartilhar com vocês lá nos show notes um estudo do Cato Institute é possível é tranquilo é socialista chicaguista não pode ser publicista não pode publicar qualquer coisa beleza tranquilo o Cato Institute aí fazem elasticidade aí que tem o Cato Institute nesse estudo eles deixam claro que é o seguinte existe uma correlação correlação entre imigrantes que entram no país e uma redução salarial essa correlação estabelece causa causalidade o estudo deixa claro que eles não tem ainda essa informação que correlação é uma coisa saber se uma coisa causa a outra é diferente mas essa correlação eles fazem aqui um aumento em 10% no número de imigrantes nos Estados Unidos reduz a massa e a média salarial do americano por categorias em 2% então pode ver que é uma relação inversa mas no mesmo estudo eles confirmam que isso pode ser nulo porque nesse estudo eles alegam que é o seguinte o imigrante e o imigrante sem documento que vem pela fronteira ou que não tem autorização para trabalhar nos Estados Unidos dificilmente ele vai concorrer com o americano na maioria dos empregos e eles dizem nesse estudo que isso pode até ser bom porque agora você tem uma massa de trabalhadores talvez sem muita qualificação que vão focar em empregos dignos necessários mas que não exigem certa qualificação e aí vai incentivar o americano que está aqui que tem opção de estudar de trabalhar de se qualificar a focar em vagas em posições que exigem maior qualificação então uma grande questão que algumas as pessoas não é certo ainda saber se mais imigrantes o Trump batendo essa tecla não porque realmente existe uma correlação entre imigrantes e diminuição do salário mas se você analisar nesse estudo e eu vou compartilhar isso no show notes essa relação não é clara então aí é uma é uma questão bem interessante essa questão da imigração aqui nos Estados Unidos tem um episódio do Bob Murphy Show que ele entrevista o economista Ben Powell que fez um estudo junto com outro economista enfim que fala sobre se imigrações em massa afetam as instituições econômicas aí a conclusão do estudo desse cara é de que não de que os imigrantes não representam uma mudança inclusive nem institucional porque eles acrescentam na economia eu vou botar no show notes é bem legal mas uma das coisas que eu acho bem interessante é pensar que a maior parte desses imigrantes eles votariam republicanos se os republicanos oferecessem para eles a possibilidade do visto de morar nos Estados Unidos permanentemente porque eles estão fugindo justamente de países onde é exatamente que nem o Brasil é um país quase socialista então isso para eles eles fogem é o caso dos imigrantes cubanos por exemplo em Boston eles tem uma cultura muito na Flórida com muito pró-republicanos inclusive e contra o regime Castro então é interessante uma musiquinha boa cubanos por Trump que era bem divertida aquelas músicas eu vou votar por Donald Trump por Donald Trump Donald Trump era muito boa eu acho que de imigração eu estou falando bastante a gente tem várias perguntas de patrões aqui eu vou começar puxando então a primeira aqui do Cristiano quais são as principais fake news sendo espalhadas pelo governo do Biden e quais que a população está comprando a ideia caramba essa pergunta é tão boa pega as principais só vem na cabeça assim bom eu acho que a principal fake news que o Biden está propagando é que é o seguinte é que ele acabou ele salvou a questão da distribuição das vacinas eu assumi o poder agora todo mundo está sendo vacinado porque a administração anterior não fez nada isso eu acho que é uma grande mentira que ele promulgou as pessoas estão acreditando isso eu creio que não tá eu noto que não porque a opinião pública dos Estados Unidos eles reconhecem que uma das coisas boas que a administração anterior fez foi por exemplo conseguir a vacina em primeiro lugar contra a covid e começar um plano de distribuição talvez o plano de distribuição da vacina no governo Trump tivesse sido melhor no final do seu mandato se ele não tivesse chutado o balde Mr. Trump o cara é fogo perdeu a eleição foi fazer discurso na Casa Branca incentivar os caras se tivesse focado na distribuição da vacina talvez estaria melhor mas o Biden quer vender a ideia de que por causa dele a pandemia do coronavírus nos Estados Unidos está indo para o final eu acho que outra fake news tem tanta coisa acontecendo ah tem várias por exemplo agora tem uma nova o estado da Geordia votou pra passar uma nova nova questão de as exigências pra votar regra pra votar né esse não sei nem como eu vou classificar isso mas esse velho descarado desse Biden ele comparou a nova lei da Geordia com o Jim Crow o Jim Crow eram as leis lá leis não as atitudes no sul eram leis no sul leis de segregação racial de segregação racial ele comparou essa nova lei da Geordia que exige basicamente resumindo a lei é o seguinte pra você votar tem que apresentar um ID no Brasil tem isso no Brasil tem isso identidade tem que mostrar uma identidade e tem outras coisas também por exemplo se você está na fila pra votar eles querem não querem que as pessoas vão lá e dê água cobrida pra quem está na fila que isso pode incentivar a pessoa a trocar o voto dele coisas desse tipo o Biden comparou com o Jim Crow e disse que isso não é humano e não é americano fake news mentira e outra coisa por causa disso que essa nova lei da Geordia está fazendo e o Biden falando mal disso tem aqui o pior esporte que eu acho que eu não acompanho não tenho nem interesse que é o beisebol o beisebol todo ano eles fazem o All Star Game esse ano ia ser em Atlanta na Geordia com os principais jogadores eles mudaram esse jogo tiraram da Geordia muitos pequenos negócios restaurantes esperando esse jogo muitos desses negócios liderados por negros e etc eles saíram da Geordia pra ir pro Colorado em Denver que tem leis pra votar muito mais rígidas do que na Geordia então fake news esse negócio que lugar maravilhoso eles saíram só deixar claro eles saíram em protesto com essa lei nova do governador republicano da Geordia que queria exigir que as pessoas apresentassem identidade ao votar é bizarro mas a maior de todas as mentiras do Biden tu não falou que o progressismo é uma coisa boa ele quer ser um cara progressista ele defende o progressismo a maior mentira da humanidade é a que ele está defendendo cara é impressionante para o farol da liberdade mas vamos falar daqui um pouco a lei de infraestrutura dele está cercado de mentiras essa infraestrutura vamos falar sim mas calma aí pergunta do Claré Biden postou sobre 2 mil dólares para a população a expectativa real de uma ajuda financeira pela pandemia e ainda durante o tempo que for necessário tá a questão é a seguinte os 2 mil dólares que no início lá em março do ano passado o Trump fez uma lei do Covid onde todo mundo aqui que tinha um social security number que é o CPF ganhou 1.200 dólares teve mais um round mais uma tipo é cheque é free money depositar na tua conta 1.200 dólares helicopter money isso aí no final do ano teve mais um round de 600 dólares e foi quando o Trump falou que ele já tinha perdido a eleição ele falou mas espera aí isso é muito pouco na verdade deveria ser 2 mil dólares em vez de 600 o Trump advogando isso o conservador Trump ele advogou por 2 mil dólares e o governo deu 600 aí quando o Biden assumiu agora que ele fez a lei do Covid Covid Relief menos de 10% da lei tem a ver com o Covid eu tenho os números aqui se o pessoal quiser aí teve mais um round de 1.400 dólares então 600 em dezembro mais 1.400 o Biden mandou pra galera 1.400 dólares caiu na conta de todo mundo free money ganhou, Fernando? Oi? Tu ganhou? Não, eu não ganhei eu não ganhei porque o Biden porque é a questão uma das coisas que o Biden fez ele classificou por faixas de renda tipo, dependendo da renda a galera não ganhava então não foi todo mundo quem tem arte não pode teria 1.400 por indivíduo se é casal por exemplo é um pouco mais e tem mais uma quantia pro filho veja só o casal o filho ganhou cerca de 3 mil dólares no Estados Unidos uma das coisas legais pra quem trabalha com economia finanças nos Estados Unidos tem tudo que é tipo de informação e dado publicado na internet assim que tu pode mergulhar em informações nas mais específicas possíveis o Federal Reserve divulga o Z1 que é um consolidador da economia americana que é um dos balanços da economia americana tudo detalhado é muito interessante eu tava vendo o Z1 desse ano agora que era o de março de 2021 dei uma analisada nos números ali e esse dinheirão todo que saiu do Federal Reserve pela dívida do governo federal dos Estados Unidos foi pra conta dos bancos os bancos passaram para as pessoas e ficou na conta corrente dessas pessoas grande parte desse dinheiro trilhões de dólares eu vou colocar nos show notes a análise que eu fiz aqui mas é mais de é mais de 5 trilhões de dólares estão hoje ou em conta corrente ou no CDB dos Estados Unidos que é o instrumento que eles têm lá que tá parado nas contas das pessoas então assim por que isso não virou uma inflação parte porque foi pro mercado financeiro parte que inflou os assets as stocks as ações Bitcoin e parte porque as pessoas guardaram porque assim ok eu recebi esse dinheirinho aqui eu vou esperar a merda vir porque a merda não veio mesmo pra família média então o pessoal que tava passando fome usou mas grande parte guardou o dinheirinho então vai vir uma inflação futura violenta pelo jeito que o pessoal tá sentado na grana eu não sei porque essa é a grande questão que os modelos inclusive liberais dizem se tu fala mal dos modelos não não tô fazendo nem modelo matemático mas de falar se tu faz expansão da base monetária tu gera inflação e daí não tem inflação bom primeiro o índice que mede inflação ele pega índice que mede inflação de consumo agora bens escassos que nem por exemplo propriedades que nem caso de ações de empresas de tecnologia tudo isso está encarecendo absurdamente ou seja tá havendo inflação no preço dos ativos a outra coisa é sim se as pessoas entesouraram o dinheiro e elas não gastaram ele não vai ter necessariamente um choque nos preços de consumo vai depender do consumo dessas pessoas ser colocada em prática mas principalmente ao meu ver os Estados Unidos tem a habilidade única de ser o o padrão monetário atual mundial e ele exporta a inflação ele leva embora do país então tipo pra tu ter hiper inflação nos Estados Unidos quer dizer todos os outros países que estão sendo fornecidos dólares já estão com um problema muito pior entendeu então eles vão ser o último ela dessa cadeia a sofrer com uma inflação mais alta e isso torna maravilhosamente tipo inócua em termos de inflação pra consumo essas políticas monetárias absurdas só claro tipo isso não é impossível é uma questão de quantos trilhões eles vão imprimir imprimir uma hora vai dar entendeu talvez não imprimir mas vai vir uma inflação um pouco maior depois eu fiz algumas anotações aqui só empinceladas sobre FED juros inflação e por que a inflação não sobe mas não sei se tem mais alguma pergunta tem mais pergunta vamos lá FN Reis fez a pergunta Vernal o que você acredita que o Biden vai fazer de concreto com relação a política americana no que toca diretamente o Brasil proteções de mercado sanções por questões ambientais etc eu acho que o Biden em termos de política de fato eu não creio que ele vai implementar muita coisa o que ele vai utilizar é uma retórica isso aí pode ter certeza a ex-presidente do Banco Central a Janet Yellen inclusive impressionante o Banco Central seja americano seja brasileiro é um antro de incompetência o que eu vou querer pincelar depois aqui a forma como eles aumentaram e diminuíram juros na época do Trump mostrou uma total eles acharam que ia ter inflação eles aumentaram sete vezes seguidas a taxa básica de juros claro 0.25 0.25 esperando ter inflação a inflação ficou no chão porque eles não entenderam que a redução de impostos e a desregulamentação que o Trump fez aumentou a produtividade da economia americana aumentou quem estudou microeconomia 1 lembra que o salário é determinado pela produtividade no livre mercado ou no mercado é o aumento da produtividade na era Trump estava acarretando aumento de salário sem gerar inflação e os caras não viram isso isso é deflacionário quando você tem aumento da produtividade você tem um aspecto tem um incremento da produtividade quer dizer que você está fazendo mais com menos isso e isso é deflacionário isso é uma pressão anti-inflação exatamente isso controla os preços e é o melhor dos cenários porque tu tem exatamente tu tem aumento nos salários que é determinado pela produtividade estava acontecendo na era Trump com os preços controlados e o Banco Central não viu isso mas eu não tenho mas eles estavam fazendo isso porque eles justamente para voltar a ter margem de manobra quando acontecesse uma nova crise porque o problema é cada vez que acontece uma nova crise e a taxa de juros já artificialmente tocada lá para baixo devido a política monetária expansionista do Banco Central e etc quando vem a crise se tu está com a taxa de juros muito baixa para tu conseguir ter massa de manobra ali vai ter no caso que eles tiveram que fazer se tiveram que tocar os juros para o negativo porque não estava com a taxa de juros num lugar mais digamos tradicional mais correto mas tipo que uma coisa faça sentido que você está emprestando dinheiro tem que receber algo de volta mas eu dizia por exemplo que a Janete Ellen esse presidente do Banco Central Janete o Adão Schmitt o tal como é que é o Adão Schmitt e a Janete Ellen o João Biden o João Biden o Donaldo o Donaldo o Donaldo oh meu Deus a Janete Ellen ela está indo no mundo inteiro hoje ela é secretária do Tesouro advogando por um aumento na taxa global sobre as corporações ou seja eu acho que o Biden vai fazer o seguinte eu não creio que vai fazer política protecionista parece que tem um encontro agora vai ter recentemente com o Bolsonaro o Biden lá não sei que evento ele está pressionando pela COP pela COP que é o acordo do clima ele vai está enfiando a faca no Bolsonaro que ele só vai reconhecer como é que é o termo que o embaixador americano que fica aqui ele falou esse encontro vai ser decisivo para o reconhecimento dos Estados Unidos do governo Bolsonaro então assim eles vão enfiar a faca no governo Bolsonaro sobre esses acordos de clima que o Bolsonaro não entrou e o Trump não tinha entrado e o Biden foi das primeiras coisas que ele fez nas primeiras horas as coisas que ele revogou do Trump foi voltar para o acordo de clima então eles vão enfiar a faca agora eles querem Amazônia eles querem Amazônia eles são vendilhões da pátria então respondendo a pergunta eu não sei dizer em termos efetivos de política que nem o Trump fez com as tarifas sobre a China teve uma repercussão no mercado real aqui nos Estados Unidos eu não sei se o Biden vai chegar a fazer isso com o Brasil mas eu acho que vai ter muita retórica pressionando o governo brasileiro a tomar medidas mais favoráveis ao clima medidas entendeu em tudo isso daí pegar a pergunta aqui do Hermes Stanislau gostaria que o ex-dono de IAT listasse ações de gestão Bites que são semelhantes ser ou iguais a gestão Trump mas que eram objetos de crítica na campanha presidencial ok quer explicar por que ex-dono de IAT o governo ah não a questão a brincadeira é a seguinte durante a histórica eleição presidencial do ano passado por que eu digo histórica porque todo mundo primeiro lugar vamos ser sinceros né gente seja republicanos eu gosto muito de história não só gosto de economia e quando eu falo economia não é finanças entendeu finanças é uma coisa que eu não sou muito bom mas teoria econômica tipo de coisa eu gosto isso foi de história então tanto republicano quanto democrata eu sempre achei interessante a história dos presidentes ex-presidentes concordando ou não Ronald Reagan Carter aí você olha cara ou tu olha como diz no sul se bem que a audiência do TAPA é o Brasil inteiro o presidente dos Estados Unidos cara é o Joe Biden cara não tem nada velho ele não tem nada ele não tem nada esse cara não tem nada não tem liderança não tem nada não tem nada não tem nada é um político de carreira meu 47 anos no senado nunca se botar ele pra prefeito de Porto Alegre ele não faz nada enfim então a história do IAT é o seguinte contra os odds iniciais após iniciais eu falei no nosso último episódio comentei lá que eu achei que o Trump ia ganhar isso ia surpreender muita gente eu tentava olhar os trends entendeu a questão da economia que tava indo muito bem apesar da pandemia do coronavírus a questão do Trump tá fazendo comícios três, quatro comícios por dias nos estados swing swing states comícios lotados eu pensei vai ter uma vai ter uma coisa aí mas eu não contava com o famigerado voto pelo correio o IAT era uma brincadeira do nosso grupo do discord que o Vernan também estava você quer ter acesso ao Vernan não procure ele no instagram procure no nosso discord entre no nosso discord você terá acesso ao Vernan é que é o que eu fiz algumas apostas eu fiz algumas apostas e ele ia ter um IAT se o Trump ganhasse e todo mundo dos apoiadores do TAP ia visitar o Vernan e ia dar IAT mas não tem problema o ex-dono de IAT na pergunta do Stanislaw mas não tem problema cara goste do cara ou não eu sei que a personalidade dele é um intervencionista também não tem como negar não reduziu o estado em nada mas os anos Trump economicamente pra quem tava aqui foram anos muito bons mas ele reduziu os tributos reduziu reduziu drasticamente não dá pra dizer que ele não reduziu nada e ele não entrou em novas guerras não teve mas não entrou em novas guerras não é nem só isso deixa eu dar um exemplo pra vocês o consulting que eu tenho aqui a gente auxilia muito pequenos empreendimentos pequenos negócios o Trump fez um dispositivo na lei que é o seguinte pra um pequeno empreendimento ele aumentou o número de deduções que tu poderia dar no imposto de renda vou dar um exemplo pra você uma pequena empresa digamos que o cara tem uma pequena empresa de construção ele faz lá 100 mil no ano ele vai ser taxado sobre 100 mil mas se durante aquele ano digamos que o início do ano ele comprou uma máquina essa máquina custou 80 mil dólares e usando essa máquina durante o ano ele fez 100 mil dólares o Trump permitiu o seguinte não pegar uma parcela do valor pega todo o valor da máquina 80 mil e pum deduz o teu imposto de renda naquele ano a base fica 20 no caso a maioria dos pequenos negócios aqui durante esses anos nem pagava imposto o cara genial ele reduziu ele reduziu só que é aquilo se tu não reduz o tamanho do gasto e só reduz os impostos é o marão João sem braço e isso me lembra uma coisa que o Bill Clinton fez que todo mundo celebra ele que ele entregou o governo com superávit o déficit anual lá não era déficit era superávit o que o Bill Clinton fez o Bill Clinton fez duas coisas em 93 ele aumentou os impostos inclusive se o Biden aumentar o imposto agora com o plano de infraestrutura vai ser o maior o maior aumento de impostos desde a era Clinton foi em 93 o Clinton aumentou impostos mas a economia já vinha bombando por causa dos anos 80 do Reagan produtividade alta altas tecnologias ele aumentou o imposto mas o Bill Clinton fez uma coisa que muitas pessoas não veem ele reduziu o gasto principalmente o gasto com o welfare o gasto social então tu tem um aumento na arrecadação em decorrência de uma boa economia em decorrência de um aumento de impostos e tem redução no gasto então foi isso que o Trump não fez o Trump não reduziu o gasto Respondendo aqui a pergunta do Hermes Sanislau eu acho que primeiro a gente já citou que a política migratória ele piorou o problema ou incentivar as pessoas virem mas o tratamento dado na ponta é basicamente o mesmo de trancar as crianças o que mais em relação a pandemia que já foi falado também da vacinação eu acho tem mais um que é justamente que a gente pode entrar agora que é a questão das relief packages são os pacotes de auxílio emergencial enfim esse negócio de modern monetary theory teoria monetária moderna deixaria os cepalinos brasileiros de cabelo em pé como eles vão aplicar isso em maior dose ainda no Brasil porque é basicamente ideias de hiperinflação e de ter o governo botando dinheiro na economia imprimindo sem limites o que faz a gente perguntar né por que as pessoas pagam imposto se o governo só precisa imprimir moeda e não gera nada de problema pra que cobrar imposto então é só imprimir e é isso que tanto o Trump fez como o próprio Biden fez também e eu acho que essas políticas são muito similares o que tem diferente agora talvez seja esse pacote de abre aspas aí infraestrutura que o governo Biden tá carregando o que que quer dizer isso Bernardo bom o programa de infraestrutura que o Biden quer implementar tem um nome que é chamado American Jobs Plan oh que maravilha parece aqueles planos então American Jobs Plan que nem o plano cruzado plano verão plano sei lá eu o American Jobs Plan chamado né popularmente plano de infraestrutura aqui programa de aceleração do crescimento é o PAC é exatamente o PAC obrigado é exatamente o PAC é o PAC o que que o Biden quer fazer tá e aí vem a questão do que que é infraestrutura até isso a galera do Biden tá questionando cara gente que que é infraestrutura pelo amor de Deus infraestrutura o que que é estrutura é rodovias é infraestrutura quem constrói as estradas o Biden já tá respondendo eu Joe Biden vou construir as estradas mas o plano é o seguinte é o maior plano de gastos de infraestrutura desde a década de 50 quando 50 e 60 quando Lyndon Johnson fez o Highway System o sistema de rodovia nos Estados Unidos pela vultuosidade é um plano de 2.25 trilhões de dólares o que eu acho interessante é o seguinte o trilhão agora tá na boca do povo virou coisa normal o Bush na crise que deu em 2007 né que Obama sumiu e foi pra 2008 ele gastou 700 bilhões de dólares com um plano de alivio financeiro naquela crise que era desproporcional era um horror Obama gastou um pouco mais era um horror era na casa do Bi agora trilhões não um trilhão aqui um trilhão ali então é 2.25 trilhões de dólares que o Biden quer fazer eu tenho os números aqui é rapidamente eu fiz pra gente dividir em números olha só menos da metade vai pra estradas pontes né mas essa questão das estradas e pontes vai estar nos show notes um estudo do NBER o National Bureau of Economic Research aqui dos Estados Unidos ou seja não é a tia do WhatsApp não é o Vernão brabo que perdeu o IAT agora tá culpando é o NBER seria tipo o IBGE deles de vocês aí eu acho que um pouco mais com maior credibilidade mas o NBER é um grupo é um órgão né que reúne vários pesquisadores de economia de diversas vertências diversas universidades mas é mais ou menos como se fosse um IPEA muito melhor óbvio muito melhor o NBER diz o seguinte as rodovias dos Estados Unidos estão em bom estado não precisa tanta renovação nas pontes ou seja é um subterfúgio que o governo Biden tá adotando pra fazer o seguinte menos da metade então vai ser gasto em estrada em ponte e etc 121 bilhões vai ser pra isso aí dos 2.25 trilhões não esqueçam nós temos 174 bilhões pra acabar com o carro movido a gasolina né a estrutura de gás nada ali Musk Musk vai forrar Guaiaca andar de carro de pilha essa questão aí de Dodge com motor não carro de pilha carro elétrico né 174 bilhões pro mercado de carro elétrico 111 bilhões pra água potável melhorar a questão da água potável nos Estados Unidos deve ser um problema aí pros Estados Unidos deve ser pelo jeito 213 bilhões pra moradia popular infraestrutura moradia popular 213 bilhões isso é muito PAC 400 bilhões aí eu não soube como traduzir esse termo mas é Home Health Care é saúde o que? é saúde familiar saúde familiar é saúde é da família da residência não sei exatamente o que é tá mas vamos falar exatamente o que é isso isso é política fiscal keynesiana é isso o Biden inclusive ele falou que ele quer que o plano seja gigantesco e é isso não importa onde é que tá indo o dinheiro qual é a ideia que tem que gastar porque daí é o jeito da economia se movimentar então a gente tá vendo assim política monetária expansionista ou seja eles estão imprimindo moeda dá com rodo isso é política keynesiana e daí tu pega o gasto fiscal todo esse é política keynesiana política keynesiana anticíclica teoricamente ou seja se o ciclo está numa depressão tu gasta dinheiro para tirar de uma depressão agora como o verão já citou antes há projeções de que os Estados Unidos já vai crescer e eles estão fazendo uma política pró-cíclica de gastar 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 quando fizeram isso no Brasil vocês lembram o que que deu deu probleminha deu probleminha os Estados Unidos tem regras diferentes ao meu ver da economia do que por exemplo um país que nem o Brasil por quê? porque eles são o sistema monetário então eles tem a moeda que compõe a cesta de moedas representativas do sistema monetário internacional então isso dá para eles privilégios monetários diferentes em relação ao Brasil se o Brasil fizesse esse endividamento essa torrada de dinheiro em projeto fiscal a gente teria uma inflação muito mais facilmente percebida porque não tem para onde escoar a real porque ninguém no mundo quer essa merda dessa moeda que a gente tem no país agora no caso dos Estados Unidos eles conseguem exportar isso para fora então a questão aqui ao meu ver é bem simples tipo Vernã tu acha que vai dar um superaquecimento da economia vai ter prejuízo o que vai causar de ruim esse plano está certo o João Biden os ouvintes não sabem isso é testemunha mas parece que a gente combinou essa pergunta que tu fez aqui agora eu estava dando uma lida no plano já tem um estudo da Ivy League que é da Worth Business School que é onde estudou o Mr. Trump ele é daquela escola lá e da Universidade da Pensilvânia são duas universidades Ivy League Ivy League é uma liga do Marfim é a principal principais universidades americanas e do mundo são representadas pela Ivy League exatamente esse plano vai lembrar é para ser gasto em oito anos não é não é liga do Marfim Ivy não é Ivy Ivy é uma planta esqueci o que é Ivy é uma planta é uma planta verde que essas universidades tem a planta na parede posso estar errado mas eu acho que isso aí é a definição popular é para ser gasto em oito anos nós temos um plano de infraestrutura de oito anos e um plano imigratório de oito anos os democratas não dão nó ponto sem nó né cara vamos conversar os republicanos também não não é só porque é democrático os republicanos também não mas enfim a questão é a seguinte o que vai acarretar em primeiro lugar aumento de impostos o Biden já declarou que isso vai ser financiados com o chamado tax overhaul não sei qual é a definição para overhaul overhaul é quanto faz uma grande mudança a imigração a imigração do Biden eles chamam de immigration overhaul aqui é o tax overhaul o Trump reduziu os impostos das corporações norte-americanas de 39% imposto sobre as grandes corporações para 21 o Biden quer aumentar de 21 para 28 não só isso ele quer aumentar o imposto das pessoas que fazem mais do que 400 mil dólares por ano a gente pensa assim 400 mil dólares por ano wow that's a lot that's a heck a lot of money é muito dinheiro mas os Estados Unidos é um país que tem muito milionário cara tem muita gente que ganha acima de 400 mil dólares por ano nos Estados Unidos ou seja vai aumentar o imposto para muita gente o que o Biden quer fazer só que tem um detalhe 28% imposto federal se você e isso vai estar nos show notes para a galera se você pegar o imposto federal e adicionar combinar com o imposto do Estado a combinação desses dois impostos nos Estados Unidos vai para 33 30 e poucos por cento porque tem imposto de renda estadual aí né em alguns estados daqui que não tem né isso tem imposto de renda estadual aqui esse aumento para 33% alguma coisa vai jogar os Estados Unidos como primeiro país com maior imposto sobre as corporações do mundo de volta para onde os Estados Unidos estavam antes do Trump então primeira coisa nefasta aumento de impostos o Biden já falou que se você faz muito dinheiro você tem que contribuir com o seu fair share tá tem que pagar tem que pagar a parte justa do que você ganha mas o estudo da Ivy League diz aqui ó como nós falamos anteriormente é uma dívida crescente ele vai adicionar mais 2.25 trilhões de dólares de 28 trilhões a dívida americana vai para 30 trilhões com aumento de impostos mas agora vamos que o mais importante é que a gente vê a diferença entre Biden e Trump esse aumento sobre as corporações esse aumento de impostos vai reduzir o estoque de capital das empresas disponível que as empresas tem para reinvestir por exemplo é o capital produtivo das empresas que gera produtividade produtividade aumenta produtividade gera aumento de salários no longo prazo esse estudo da Ivy League está aqui ó e vai estar no chão nosso para a galera que quiser dar uma estudada dar uma olhada redução desse 4% no estoque de capital tá reduzindo a produtividade do trabalho o estudo da Ivy League faz uma comparação de longo prazo olhando para 2031 2040 e 2050 crescimento econômico dos Estados Unidos se reduzindo em 3% do que é hoje em 31 reduzindo em 3% em 40 e 3% em 50 ou seja redução de crescimento econômico mas o mais importante redução na massa salarial porque o aumento de impostos gerando redução da produtividade gera redução nos salários os Estados Unidos vai voltar e essa é a grande bandeira do Trump quando eu converso com a galera sobre os anos Trump desde a época do Bush acho que foi o Bush que começou com essa brincadeira passando pelo Obama mais ainda o grande problema dos Estados Unidos era a baixa produtividade e a massa salarial das pessoas se reduzindo e por isso que gerava desigualdade que o Thomas Piketty ganhou muito dinheiro fazendo que os grandes fazem muito dinheiro Piketty Piketty por exemplo os que tem muito dinheiro ganham muito dinheiro mas as pessoas mais na base da pirâmide tem a redução salarial isso se reverteu nos anos Trump pode falar não é que os Estados Unidos tem baixa produtividade estavam com uma produtividade estagnada por um tempo mas ainda assim eles são 10 vezes mais produtivos que qualquer outro lugar que a gente conhece o termo é esse que o Paulo utilizou mesmo é uma produtividade estagnada às vezes declinante e as pessoas a classe média os trabalhadores com salários que estavam estagnados às vezes se reduzindo na era Trump isso se começou a reverter é que isso tudo é muito ligado a política justamente a política monetária e é o fato justamente tipo o que que aconteceu que descasou a renda dos mais ricos do resto da economia foi ali o what the fuck happened em 1971 é o que que aconteceu em 1971 inclusive aí vai ser falta de conversas futuras mas é o fim do padrão ouro ao desconectar ao dar calote na dívida americana que foi o que o Richard Nixon fez ao desconectar o dólar do padrão ouro ele permitiu justamente que as impressoras ligadas ao extremo a partir de então para financiar todo o resto da operação americana e com isso quando tu imprime dinheiro tem efeitos justamente primários secundários terciários quem é que ganha mais rápido dinheiro inicial quem é que ganha por último e assim geralmente quem ganha dinheiro impresso primeiro são os mais ricos e daí os mais pobres eles ficam só com a inflação resultado dessa impressão então isso começa a desconectar o padrão médio de renda e de aumento de produtividade que teve na economia americana do aumento dos salários reais médios da população média então tipo começa ali a desconexão e esse gap aí só aumentou especialmente ano passado a Amazon e outras empresas enormes foram permitidas de continuar operando enquanto as empresas pequenas foram fechadas por lockdowns e coisa assim ou seja quem é grande pode operar e ganhar mais dinheiro e quem é pequeno fecha e quebra exatamente aqui ó o estudo da Ivy League também eles comentam o seguinte esses 2.25 trilhões de gastos privados gastos públicos perdão do plano de infraestrutura do Biden geraria um retorno menor do que os 2 trilhões que estão sendo gastos na iniciativa privada 1.7 trilhões de retorno o estudo conclui claro é óbvio tudo que nós já sabemos que a iniciativa privada goste dela ou não os atores privados os indivíduos as empresas nada mais estão do que indivíduos corporações eles tomam decisões econômicas melhores eles alocam melhores os recursos quando tomar quando confrontado com decisões econômicas eu não sou contra o carro elétrico gente inclusive eu fiz um fiz um test drive num Tesla dias atrás até coloquei o meu nome na pré-compra depois acabei desistindo mas se isso vem ou é resultado do mercado livre mercado livre interação cooperação voluntária entre as empresas todo mundo sai beneficiado agora o fator de produção trabalho que estava sendo alocado por exemplo na indústria de gás e carvão vai ser alocado voluntariamente na indústria de carros elétricos isso pode acontecer porque o governo tem que ir lá utilizar 2.25 trilhões de dólares dois pibes brasileiros gente é o que eu estava falando com a galera aqui às vezes no meu trabalho o trilhão de dólar em programas do governo virou coisa normal dois trilhões da lei do covid no início desse ano os Estados Unidos já estavam vacinando já estava aí a vacinação já estava quase em um milhão de pessoas por dia o Biden veio com dois trilhões de covid aliviamento para covid desses dois trilhões que não é o de infraestrutura veja bem é dois trilhões de covid e dois trilhões de infraestrutura que vai ter agora esses dois trilhões quando a galera recebeu os 1.400 dólares e etc 90% do plano não tinha nada que ver com covid era 350 bilhões para os governos locais a maioria deles democratas para lidar com a confusão que eles fizeram com os lockdowns 150 bilhões de dólares para a educação pública para as escolas ficarem fechadas Mr. Biden é um gasto de dinheiro que tipo totalmente irracional gente mas a previsão de crescimento econômico 2021 é entre 6 e 8% e a pandemia vai ter desaparecido eu estou vendo a capa da CNN lá no final do ano Biden o herói nacional agora eu vou entrar no achismo início ano que vem breaking news o presidente está doente hospitalizado Kamala Harris uau primeiro presidente mulher vamos parar vamos parar bom já provei isso tudo isso é muito bom para o bitcoin é exatamente a solução para tudo isso é bitcoin porque assim os caras estão destruindo o dólar estão destruindo tudo estão entrando e tem outros pontos que nós não entramos aqui que é a parte externa dos Estados Unidos em relação com as outras potências está dando treta com a China está dando treta em Taiwan estão botando avião um por cima dos outros lá para testar a capacidade de resposta um do outro a China está bem quietinha a China é o seguinte eles estão como é que diz a gente não vai entrar nisso agora a gente vai entrar mas vamos falar eu pilho o próximo Boston vamos falar de política externa americana porque vai ter tem saída do Afeganistão que foi prometido que já ia sair já ia sair o Trump ia sair depois de ele ir embora ele ia sair mas foi adiado pelo Biden vai ser pauta do próximo Boston essa é a minha proposta vamos pensar falar dos três acordos de paz do presidente Trump tem várias coisas para falar aí a Ucrânia que está pegando fogo na fronteira calma aí não vamos entrar todo mundo fala de prêmio Nobel prêmio Nobel para mim vou ser sincero contigo todo mundo fala assim prêmio Nobel as universidades brasileiras ninguém ganhou o prêmio Nobel em nada eu não sei eu questiono muito o prêmio Nobel o Obama ganhou o prêmio Nobel pelo simples fato de que ele era que ele respira afro-americano ele respira a mensagem dele a mensagem dele ele respira yes we can yes we can enfim você já falou nos episódios que é tipo a política proposta até pelo Bush depois o Obama depois o Trump era vamos acabar com as guerras vamos vamos fazer uma política mais de paz e blá 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 e daí chega lá e os caras não praticam isso enfim pessoal outra coisa desculpa interromper Paulo sei que a gente está falando bastante está indo para o final tem várias coisas aí que dá para falar tem gente se questionando por exemplo eu sei que a gente não quer trabalhar com achismo nem nada não é nem legal mas a gente tem que trabalhar com coisas que a gente espera que aconteçam não é nenhum nenhum nem outro comentarista que eu ouvi falar que ano que vem tem eleições da Câmara e do Senado tem muita gente a opinião pública americana durante a administração Trump eu acho que uma coisa boa que aconteceu eles viram que a mídia não tem muita credibilidade ficou na cara aumentou ainda mais a falta de credibilidade da mídia com a população e o crescimento econômico que vai ter esse ano eles já tem mais ou menos uma ideia que não tem muito a ver com os planos que o Biden está falando isso é bom isso tem muito a ver com as mídias alternativas na internet etc então tem muitas pessoas dizendo que talvez os republicanos retomem a Câmara ano que vem o Senado eu não sei parece que a diferença na Câmara são seis vagas seis cadeiras seis seats então se isso acontecer aí já vai complicar muito a coisa para o Biden e algumas pessoas falam que existe uma pequena possibilidade MAGA24 Trump 2024 que eu não acredito eu acho que o Trump desde que foi derrubado pelas grandes plataformas de redes sociais ele foi para o Telegram e ele tem um canal no Telegram que já está com mais de um milhão de seguidores eu estou lá desde bastante tempo desde o dia que ele foi derrubado eu estou lá seguindo ele e os posts dele é espalhando quem são os os candidatos da Câmara que ele que ele apoia que ele apoia então ele faz todo um esse dia ele fez uma nota de apoio por Rand Paul tem vários conhecidos que ele está fazendo está fazendo as conexõezinhas dele ali sei lá vai saber o que vai acontecer com esse futurão isso não é só isso por exemplo o líder da minoria na Câmara a minoria é republicana hoje então o líder da maioria é a Nancy Pelosi que é um horror da Califórnia horrível e o líder da minoria republicana é o Kevin McCarthy não sei que estado ele é talvez do Texas ou da Califórnia talvez seja da Califórnia o Kevin McCarthy ele conseguiu aí fazer um fundraise juntar dinheiro uma boa quantidade de dinheiro para as próximas eleições e como diz o follow the money a gente vai vendo o fundraise para ter uma ideia de como é que está o fundraise é arrecadação arrecadação como é que a galera os eleitores e o público está se manifestando então tem muita coisa para acontecer esse ano parece que está dado um ano de crescimento econômico a pandemia o Biden está aí o Biden solucionou todos os problemas mas uma coisa da tese do Estado onde que o Estado fica onde que fica o poder do Estado o Estado fica até as fronteiras do seu exército ao meu ver o poder do Biden é somente um Washington ele botou ele botou a Guarda Nacional em torno de Washington o poder dele é que ele perdeu o resto dos Estados Unidos ele não perdeu o resto dos Estados Unidos eu acho eu assim pelo que eu vejo falar ele não circula nos outros estados ele não está em claro porque tem Covid tem blá 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 mas as pessoas não querem ver ele ele faz posts nas redes sociais que não tem quase nenhum like ninguém quer ele ninguém está nem aí ele se cercou em Washington é o que ele tem é somente aquilo ou os democratas fazem uma reconexão com a sociedade ou alguma coisa muito diferente pode ocorrer também daqui a quatro anos cara uma coisa engraçada que eu acho é o seguinte vai na página da Casa Branca no Facebook e dá uma olhada nos comentários da galera tu tem uma noção do que o povo está pensando agora eu tive uma conversa com uma colega minha americana aqui que é o seguinte sobre a invasão do Capitólio bandeiras do Trump pra lá e pra cá sabe o que ela me falou ela falou assim uma ameaça a nossa democracia eu falei pra ela assim ok deixa eu conversar contigo eu sou brasileiro tá eu sou da América do Sul eu falei pra ela assim se tu acha que ameaça as instituições vai vir de um grupo de pessoas vestido de chibaca com chifre na cabeça tu não está entendendo nada do que está acontecendo nesse país que não que eu não sou daqui você está aqui deveria saber eles acham que aquela galera vai causar uma ameaça às instituições ameaça às instituições vem com aparelhamento do Estado gastos do governo lobby com as corporações o crony capitalism é daí que vem essa brincadeira não é um cara vestido de chibaca gente esses americanos estão loucos velho essa geração o que está acontecendo bom estou falando demais rent final olha só pessoal ótimos pontos vai ficar aí política externa para o próximo Boston e até lá vai ter mais novidades vão ter bombas certamente distribuídas democraticamente por aí chifras de democracia Fernão então vamos lá uma dica de livro para encerrar esse nosso episódio sobre esse tema pô lê qualquer coisa do Thomas Sowell qualquer 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 coisa vou botar uns livros basic economics basic economics esse é um livro mais técnico eu vou colocar livros do Thomas Sowell então de dicas de livro rapisco no papel de pão do Thomas Sowell vale a pena ler pode ler Ivy League Ivy é uma planta trepadeira que cresce naqueles prédios antigos estava vendo aqui agora então por isso que é Ivy League são tudo universidades velhas ali né muito bem pessoal Harvard Yale muito obrigado acho que é isso valeu pessoal forte abraço valeu Vernal valeu Paulo valeu aqui está tranquilo espero que tudo fique bem com você sensacional que o teu soviete aí esteja tudo bem cara vou te contar meu só que que eu tenho um dia só que nós vamos terminar cara é plano atrás de plano cara eu estou no Brasil que fala inglês vai ser dado uma fortuna essa é a diferença mas o que eu falei para o Paulo anteriormente o bom é que é o seguinte para terminar agora acho que sobrevive o que deixa os Estados Unidos continuar sobrevivendo além do dólar ser referência mundial é a questão dos estados entendeu tem estado aqui que é muito livre na Flórida nem teve Covid Flórida está aberto desde que foi sempre e aí faz oito meses que está aberto tá beleza valeu pessoal forte abraço valeu falou tchau tchau Fernão então vamos lá uma dica de livro para encerrar esse nosso episódio sobre esse tema já deve ter alguma biografia do Biden dizendo como ele é um anjo ou não tem o grande líder empático norte-americano desde quando estou buscando empatia no presidente empatia empatia eu tenho para o meu cachorro para a minha mãe empatia fala a dica fala a dica de livro tá puto o cara é foda o cara é ser trumpista o cara fica morgido pelo contrário eu sou um grande crítico do Trump principalmente com a questão imigratória eu acho que ele devia trazer mão de obra qualificada do Brasil da Europa eu acho que aí ele errou errou feio tarifa com a China fizemos o episódio que liberdade comercial errou feio tem que ser tough on China mas não mas não fazer isso daí cara eu queria recomendar um livro mas não me vem nenhum na cabeça agora então então porque tu falou que tu tinha é o Tiagão vai ter que dar uma editada empresados ouvintes do Tapa aos interessados em gestão empresarial e economia a minha empresa Proteus Associados está auxiliando na criação da primeira faculdade com DNA liberal do Brasil chamada Haya Global College venha ser meu colega na primeira turma do Haya Global MBA mais informações em tapadamãoinvisivel.com.br barra HGC use o código Tapa e ganhe 5% de desconto as aulas são ministradas em inglês obrigado e oho a Legenda por Sônia Ruberti